Volta à cadeia, a mulher suspeita de participar do assassinato do namorado. O crime aconteceu na Baixada Fluminense. De madrugada, três bandidos invadiram a casa onde Felipe e a vítima estavam. Aliás, Felipe e a namorada estavam. Os pais moram na casa de baixo. Os criminosos foram direto para o quarto da vítima, onde o rapaz dormia com Ellen. Eles levaram 10 mil reais que estavam no cofre e também sequestraram o casal. Resultado, final, a morte de Felipe. Acompanhe agora na reportagem que eu preparei para você. Duas famílias, duas versões para a mesma história. Na data de hoje eu vejo ela um monstro. Na data de hoje eu vejo ela um monstro. Ela é inocente. Um dia com todas as letras. A mulher citada é Ellen Cury, uma jovem de 23 anos que está presa acusada de planejar a morte do namorado. O empresário Felipe Lavina, de 27 anos. Um caso clássico em que uma companheira vê a possibilidade de, depois da vítima morta, ela assumir todos os seus bens. A vítima tinha duas academias e morava em cima da residência dos pais, na cidade de Mesquita, na Baixada Fluminense. O relacionamento de Ellen e Felipe durou um ano e quatro meses. Nesse período, a moça frequentava quase todos os dias a casa dos pais do rapaz. Ele vivia aqui em cima e sempre descia para tomar café, almoçar, jantar e ela junto. É, e ela junto. Ela sempre estava com ele aqui, só que ela era aquilo, ela ficava muito assim. Às vezes ele entrava primeiro e ela, às vezes, nunca entrava. Eu, vem, Felipe, eu já fiz o almoço. Eu botava a comidinha dele, né? Eu, vem, Ellen. Vem, pode vir, vem almoçar. Já fiz o almoço. Aí eu sentia que ela ficava meio assim, que ela não era muito de conversar, não era de olhar muito, né? Ela não era muito de conversar, não. Não conversava, não. Quase não conversava. Aí eu, vem, Ellen. Eu sentia que ela ficava... Ela sentava aqui sempre? É, ela sentava sempre aqui, né? Meu filho sempre sentava aqui, desse lado, né? E eu pegava, eu sentia que ela ficava sem graça e eu falava, eu saía. E ela passava, para deixar de dois, mas à vontade, né? Com jeito tímido, Ellen acabou conquistando a confiança da família de Felipe. Muitas vezes, a estudante de direito cuidava do filho do empresário. Um menino de apenas nove anos, fruto de uma relação anterior. Foi a única pessoa, a única namorada do Felipe, que eu autorizei por duas vezes, ir na porta da minha casa, pegar meu filho, sem a permissão, sem a presença do Felipe. Ellen era vista como uma pessoa gentil. A namorada do empresário, então, passou a fazer um pedido com frequência para os pais de Felipe. Pedia para o cachorro ficar preso. E a gente atendia, né, Renate? A gente atendia porque, como é que uma pessoa vai viver dentro da nossa casa coagida, né? Com medo de alguma coisa. Nunca, meu Deus, isso ia passar pela nossa cabeça. A suspeita é de que Ellen já estivesse pensando em facilitar a entrada dos criminosos no imóvel. No dia 25 de outubro do ano passado, três homens invadiram o local. Um quarto bandido ficou do lado de fora, dando cobertura. Na casa de baixo, os pais ouviram tudo e chamaram a polícia. Antes da chegada dos PMs, os ladrões retiraram 10 mil reais deste cofre. Depois foram embora num carro da família, que estava na garagem. Levaram Felipe e Ellen. Ela foi liberada. O namorado acabou morto a tiros. A família de Felipe começou a desconfiar de Ellen uma hora depois do crime. Até então considerada vítima, ao invés de ir direto para a delegacia, ela retornou aqui para a casa do rapaz. Entrou acompanhada de parentes, sem falar nada. Fez exatamente este percurso. Foi direto para o banheiro. Tomou um banho e começou a se arrumar. Em seguida, saiu levando algumas bolsas. Tudo isso aconteceu antes da perícia ser realizada. Se uma pessoa que não tem nenhuma informação, nenhum estudo, sabe, que não se mexe num local que ainda não foi periciado, você imagina uma estudante de direito. Como que ela não iria saber que ela não poderia entrar ali, que ela não poderia mexer ali? Eu estranhei quanta frieza. A família de Ellen alega que ela estava em estado de choque depois de ter sido mantida refém e agredida pelos assaltantes. A polícia afirma que ela não sofreu nada durante o sequestro, que ela não sofreu nenhum ferimento e tudo mais. E a gente tem tudo documentado. A delegacia fala que ela não sofreu nada. Mas está aqui, exame, tudo. Os papéis apresentados pelo rapaz indicam que a suspeita teria levado pontos para fechar um corte na cabeça. O laudo é de um hospital particular. Segundo os investigadores, o curioso é que durante o enterro do namorado, a jovem não tinha curativo na cabeça. Ela chorou muito e chamou a atenção da polícia. Passou então a ser monitorada e acabou presa junto com um suspeito, duas semanas após o assassinato. Um adolescente de 17 anos que teria participado da ação também foi apreendido. O rapaz incriminou a namorada do empresário e disse ainda que a família de Felipe teria envolvimento com a giotagem. Começou de boatos, que ele praticava a giotagem. Eu até fiquei, né, assim, na dúvida. Não é possível, né, Felipe e tal. Aí o que acontece? No depoimento da minha irmã, ela afirma que ele emprestava dinheiro. Dinheiro, né, e ela afirma também que o irmão emprestava dinheiro e tudo mais. Aí eu questionei a Ellen. Ellen, Felipe emprestava dinheiro? Ela, sim. O que eu tenho conhecimento é que ele emprestava para conhecidos de 300 a 500 reais. Bem pouco assim, para conhecidos, cobrando juros. Ela foi envolvida para desviar focos. Focos esses que não estão sendo, talvez, investigados em linha reta. De acordo com a divisão de homicídios da Baixada Fluminense, há vários indícios contra a Ellen Cury. Ela e o outro suspeito, Luiz de dos Santos, chegaram a ficar livres um mês, beneficiados por um habeas corpus. Nesse período, fotos da jovem em festas e na praia foram postadas em redes sociais na internet. Ela não deve nada, entendeu? Ela vai se esconder para quê? É um direito dela. Todos têm esse direito. Se ela devesse alguma coisa, ela ficará presa em casa, escondida. Ellen e o suposto comparsa voltaram a ser presos. Os outros dois suspeitos da morte de Felipe e Lavina foram assassinados. Eles teriam envolvimento com o tráfico de drogas. Para a família de Ellen, isso aumenta o mistério em torno do caso. Até hoje, ninguém nunca chamou a gente na delegacia. Nós estamos assim, só vendo as coisas pela televisão. Durante as investigações, a família de Felipe alega ter sido surpreendida com uma notícia. Os parentes do rapaz descobriram que Ellen seria a garota de programa. Ela teria trabalhado nesta casa noturna, aqui no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Nós conversamos com dois homens que frequentam o local e eles disseram que, de fato, já viram Ellen por aqui. No entanto, a família da jovem informou que já esteve com o gerente do estabelecimento. E ele negou que Ellen tenha pisado qualquer dia neste local. Eles disseram que a Ellen trabalha como prostituta. Então, tudo que eles acusam, a gente vai atrás. Sua filha já foi garota de programa? Não, que eu saiba, não. Três meses depois do crime, as famílias ainda têm versões diferentes para a história, que terá o final decidido no tribunal do júri. Eu perdi meu filho. E ela prova a inocência dela, ué. É o direito dela. É o direito dela provar a inocência dela. Agora, desde que meu filho partiu, nem isso pude sem descanso.